A CIDADE NO BRASIL 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 Tá tudo certo. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Me tira daqui antes de tudo. Tá tudo certo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, pô. Uma coisa da qual eu preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes? Eu tava meio ocupado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Como é que você continua vivo? Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Não. Hora de criar uma, então. Por que eles continuam atirando? Acho que mudaram de ideia. Convida! Uma ajudinha. Não sobrou ninguém? Sim. Acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Antes que mais gente apareça. Jack! Paul? Temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Não! Não!